Em visita à cidade de Picos, o deputado João de Deus, do PT, esteve vistoriando projetos que estão em andamento. Na oportunidade, o deputado visitou a TV Picos. Visitamos vários municípios e tem algumas demandas que nós estamos acompanhando, como por exemplo, aqui é uma região muito carente de água, muito problemática, a questão do semiárido, e nós estamos trabalhando aí algumas soluções. De um lado, emergencialmente, carro-pipa para alguns municípios, e do outro lado, é o caso de Pionon, é o caso de Mons. Hipólito, como obras também em Sussuapara, que nós estamos com a obra, obras aqui em Picos, também de pavimentação poliédrica, a pedido das comunidades. Vamos estar também visitando outros municípios, como o Paulistano, onde também a gente já tem algumas ações no município, município de Jacobina, município de Marcolândia, de Caldeirão Grande, todos esses municípios. Nós estamos visitando uma quantidade X de recursos para investimento em infraestrutura, na educação e na área social, e na saúde também, para melhorar as condições dos hospitais, garantindo assim que os hospitais tenham melhores condições, inclusive com mais UTIs, com leitos de UTI, aumentando o número de leitos, e condições de poder realmente responder as necessidades do nosso povo, do povo do nosso estado, e até de outros estados, porque o Piauí atende muita gente também de outros estados. O deputado ainda falou sobre o processo de modernização da Fundação Antares, a entrega de equipamentos para a TV Delta, e anunciou que o projeto para a digitalização da TV Picos será iniciado em breve. Nós estamos acompanhando de perto esse processo de digitalização da TV Antares. Nós fizemos agora a entrega dos equipamentos da TV Delta em Parnaíba, o governador nos deu essa missão para a gente acompanhar. Em breve ela vai estar sendo inaugurada, já está sendo montada nesse momento, e agora entra a etapa da TV Picos, que é uma tarefa que o governador também está colocando aí, para que a gente possa o mais rápido possível garantir a compra dos equipamentos, a instalação desses equipamentos, para que a gente possa botar aqui a TV Picos dentro desse, vamos dizer assim, desse patamar e guarde mais, que já conseguiram esse processo de digitalização. Fazendo com que, portanto, a gente tenha a boa notícia chegando na hora certa, no tempo certo e com qualidade. Tchau. 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 Tchau.